Pessoal, boa tarde, boa noite, sei que você vai ver esse vídeo hoje, olha quem tá aí, olha aqui João, os dois netos, ou vem no rio ou morre, vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aí com eles, dá uma brincadinha com as crianças aí, positivo, vai perder o celular na água, vamos com o netinho, isso aí garoto, já nós manda foto aí nos vídeos aí, olha aí garota, aqui eu vou, é tida de segurança pessoal, roca as crianças no fundo do mar, não tem perigo, os caras nem vão ver se tá chumando com o naré aí, isso aí rola, ei garoto, põe mais pra frente, não, força, olha, força, puxou vara pra trás, meu Deus do céu, escapou, 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 escapou não, rola, põe a pontinha da vara pra lá, deixa ele vir, pegar só a linha, vai virar em boleira, vai garoto, vai garoto, e o seu, João, pegou ou não? Não, não, alô, bicho do céu, vem, João, vem, Ana, traz, vai cair, menina, vai cair, colô, tira, e garoto, bolosinha, tudinho aí, eita, hein, segura aí, João, pegou, caiu, caiu, vai mostrar, vamos com o naré? Vamos com o naré, apertei, aí ó, vai dar uma joinha pro Rufo, dá um joinha pro pessoal do canal, e a molecada hoje brincando, estão achando a pescaria? Legal, ótima, ia fazer um peixe agora, e agora, se não é, fala o que pro pessoal? Fazer o que? Boa tarde, não, se inscreve, se inscreve, deixa o like, aí, ó, essa aí é blogueirinha também, aí pessoal, e mais um, hein, Ana, mais um, tira, João, a sua, tira a sua, João, ó, pulou, hein, Ana, rola, enrola, dá um pouco, dá um pouco, aí tá bom, chegou a boinha, tá bom, tá bom, pega na linha e puxa ele pra dentro, pega na linha, joga pra dentro, e aí, gato, isso aí, mais, eita, minha cabeça, tá doida? Isso aí, ó, vamos ver, João, o voo vai jogar o seu, peraí, vai, rola? Ah, desse jeito aí, você vai perder o peixe, rapaz, segura mais esse baixo na vara, aí, erga a vara pra cima, enroscou tudo não, 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 colete, meu Deus do céu, vai, enrola, senão perde, enrola, enrola, esquece, esquece a coisa, não vim na boca, vim aí, olha o bichinho aí, vim aí, dá ele aqui pro outro, traz aqui, deixa eu levar a solinha, vim, depois de falar, pega, aí, mais um, aí, tá enrolando errado, é pra cima, chega, taca, chega, taca, deixa eu ver, mexeu, pegou, isso aí, garotinha, saindo atrás do voo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, rola, enrola, não para não se parar a escrava vem pra cá vem pra cá vai já pegou a linha dos dos rola, rola senão eu não consigo pegar ele, rola 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 olha, e bom, hein rola, fio rola pera aí que tá embalado, não, para, para senão você vai quebravado ae segurei isso aí você pegou sozinho, hein e garoto vamos tirar uma foto isso aí ela pegou sozinho, pessoal eee, mais um, hein mais um da hora, hein ô, João, não quer pegar, não tapa esse lado, ó você tá jogando desse lado, você aqui sabe mudar, ó rola aí, puxa a vara pra trás puxa a vara pra trás isso tá pertinho, ó ó o do voo também tira aqui, João aí, escapou rola rola chegando ai, garoto seis peixes aí, ó já dá pra ir embora já, né não tem uma hora que nós tá pescando mais dois tá bom tá bom, então mais dois nós vai embora, tá larga a varinha pra cima varinha aí, peguei aí, garota uhul não moleza não dois tá patinando não deixa escorar na barriga, não já pôr o da Ana escapou deixa ele vir mais perto rola e tá aqui tá com a do voo aqui tá bom, nem rola mais não segura aí, Ana ver o que nós mostramos pro pessoal mais um aí, ó dá um joinha, pessoal ele é molecada, hein tá nem vendo pegar mais um, hein rola ó, o João tá bravo o João não pegou ele tá bravo baixa a vara baixa mais a vara não isso baixa baixa a vara baixa assim pra cá aí puxa pra trás pra quebrar minhas coisas tudo tudo aí, velho por causa de um tucunarese chega a taca, né aí, segura pertinho da carretilha que você consegue trazer aí chegando aí chegando aí não beleza não pegando sozinho tá nem fisgando ó, isso é bom aí é doida mesmo isso aí, garoto vamos tirar uma fotinha desse daí esse pé é bonito, hein